O Diarinho veio conferir o leilão de carros e motos realizado pelo Detran aqui em Balneário Camboriú nesta manhã. No total, cerca de 594 veículos estão sendo leiloados entre carros para uso e carros de sucata para aproveitamento de peças. Esses carros foram apreendidos em Balneário Camboriú através de multas e impostos e que os donos não retiraram no tempo hábito, dentro do prazo. O objetivo é ficar até o final da tarde e, de acordo com o leiloeiro responsável, é para leiloar todos os veículos e todas as motos. Eles esperam cerca de 400 pessoas durante o dia todo. Daiane Bazo para a TV Diarinho.